Olá pessoas, tudo bem com vocês? Olha só, esse vídeo é rapidão, apesar que eu vou contar uma historinha aqui. É o seguinte, vez ou outra aparece aí em contato comigo alguns canais em busca de patrocínio, que pede pra... até chegou a falar, olha, quanto você cobra pra falar do meu canal, no teu canal? Pois bem, às vezes eu olho o canal e realmente eu deixo de lado, eu deixo pra lá, porque é conteúdo que vocês não vão gostar, é coisa que vocês não vão gostar, então não tem nada a ver, acabo deixando, alguns até tem a ver, mas... Eu acho que não é justo compartilhar com vocês, dar uma dica de um canal que eu sei que vocês não vão gostar. Daí raramente aparece um canal que eu olho e gosto, porque tem mais a ver com o estilo aqui do Acervo Maldito, tem aquele jeitão, aquela pegada mais séria. E é o caso do Jean, do canal Acredite para Entender, que eu acabei de conhecer esses dias aí, na verdade na semana passada, e o cara tá começando agora, ele deu uma força pra mim aqui, e acho que vale a pena vocês irem lá no canal dele, dar uma olhada pra ver se vocês gostam também, porque eu tenho certeza que o conteúdo dele vai... eu duvido que você não vai gostar, a verdade é essa, porque o jeito com que ele faz os vídeos é muito sério. Bom, sobre o conteúdo do canal do Jean, o cara tá fazendo ali um trabalho muito legal relacionado a extraterrestre, casos de conspiração que a gente sabe sobre alienígena, objetos voadores não identificados, né, óviles no caso, enfim, ele tá montando um acervo ali de coisas relacionado somente a esses temas, e a maneira com que ele conta os temas ali é bem responsável. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o link do canal Acredite para Entender, vou colocar aqui embaixo na descrição, aí você, faça-me o favor, pega, clica no link, visita o canal, dá uma olhada em um, dois vídeos lá na hora que você tiver com o tempo também, e se você gostar, acompanha o canal do Jean, porque é um canal no estilo que eu tenho certeza que muitos aqui apreciam, né, que a coisa é levada mais a sério, né. É difícil achar produtores de conteúdo que estão começando agora, que centra muito no tema, e que não fica, como que eu posso dizer, no Ctrl-C, Ctrl-V, por assim dizer, né, que não é o caso do Jean. Então faz isso aí, não vai te custar nada, né, compromisso nenhum. Você clica no link, dá uma olhada lá, escolhe alguns dos vídeos lá para você assistir, um tema que te interessa, e se vocês gostarem, dá uma força para ele, que ele tá começando agora, e se inscreve lá no canal. E não se esqueça de comentar lá no vídeo, você que se inscrever, que vai acompanhar ele também, que foi eu que mandei aqui, que falou, ó, o acervo mandou um abraço aí. Certinho, gente? Bom, eu tô nesse momento na correria, para gravar um vídeo para mais tarde, tá faltando algumas informações, mas, se tudo der certo, à noite, ou na madrugada, talvez, não sei, tem vídeo, tá certo? Bom, o link do canal na descrição abaixo. Eu vou nessa, e até mais tarde. Fui!